Olá, torcedores do Real Madrid, trago em primeira mão um giro de notícias do melhor time do mundo. Guardiola tem fala polêmica após o jogo. Falou bem do jogo, do estádio, mas criticou algo importante. Nova ação de arbitragem contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, houve diversas reclamações dos madridistas do árbitro. Após acontecimentos específicos no jogo de ontem, Ancelotti confirma possível novidade no 11 contra o City no jogo de volta das quartas de finais. Fique até o final do vídeo para saber de tudo com detalhes. Mas antes da notícia, você está cansado de esconder a queda do seu cabelo sob bonés e chapéus? Chega de se sentir inseguro com as entradas no seu cabelo. Apresentamos Folicil, o segredo mais bem guardado dos homens que desafiam a calvície. Ele é um poderoso suplemento para crescimento e fortalecimento das raízes do seu cabelo, 100% natural, sem efeitos colaterais e com 30 dias de garantia ou seu dinheiro de volta. Diretamente da Europa para todo o Brasil e aprovado pela Anvisa. Clique agora mesmo no link do comentário fixado e receba desconto e frete grátis. Agora, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fazendo isso, você nunca perderá as novidades do Real Madrid. Muito obrigado. Agora vamos à notícia. Guardiola reconheceu o nível dos seus jogadores e falou bem do novo Bernabéu, embora tenha reclamado também de uma coisa. Após o confronto da primeira etapa das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Pepe Guardiola concedeu uma entrevista à imprensa. O Manchester City empatou em 3x3 com o Real Madrid, e na semana seguinte será decidido quem avançará para as semifinais em solo inglês. Guardiola analisou o jogo contra o Real Madrid, destacando a dificuldade em controlar as transições da equipe adversária. Ele enfatizou a importância do placar de 2x1, elogiando o desempenho excepcional de sua equipe. Quanto ao novo estádio Santiago Bernabéu, Guardiola fez um comentário irônico, elogiando sua grandiosidade e sugerindo que o próximo passo seria cuidar do gramado. Durante o intervalo, Guardiola instruiu seus jogadores a serem mais precisos em suas ações e aguardarem as oportunidades de Foden e Guardiola. Ele também avaliou o desempenho do Real Madrid, reconhecendo a dificuldade de jogar no Bernabéu e elogiando a qualidade dos adversários. Guardiola expressou preferência por jogar a segunda partida em casa e recusou a ideia de serem favoritos contra o Real Madrid, destacando o respeito que tem pela equipe espanhola. Quanto à ausência de De Bruyne devido a problemas de saúde, Guardiola explicou a situação e expressou a esperança de tê-lo de volta para o próximo jogo. Ele também comentou a estratégia de Ancelotti e elogiou a competitividade de seus jogadores, destacando sua capacidade de se manterem estáveis e competitivos mesmo diante do cansaço acumulado. Guardiola concluiu destacando que, em sua experiência, o Bernabéu sempre foi um local desafiador para jogar. François Letexier, árbitro do jogo entre os brancos e o Manchester City, deixou ressentimentos no Santiago Bernabéu. O empate entre o Real Madrid e o Manchester City gerou controvérsias em relação à arbitragem. François Letexier, um árbitro relativamente jovem, 34 anos, mas com experiência em jogos de alto nível, liderou o time madrilenho pela terceira vez em sua carreira, porém não conquistou a aprovação de grande parte dos torcedores do Real Madrid. Logo aos 40 segundos de jogo, o árbitro francês mostrou o cartão amarelo para Aurelien Cholmene, jogador do Real Madrid, por uma entrada dura em Grealiz, do Manchester City. No entanto, a partir desse momento, as decisões arbitrárias contra a equipe de Ancelotti foram questionadas. Destacam-se o cartão vermelho dado a Rubem Dias, em uma ação sem repetição disponível, e outro cartão vermelho perdoado a Canji, após o jogador suíço escapar de dois cartões amarelos. O momento que mais causou irritação aos adeptos do Santiago Bernabéu ocorreu nos instantes finais da partida. Há apenas 10 segundos do fim do primeiro tempo entre Real Madrid e Manchester City, Letexier apitou o fim do jogo enquanto Carvajal se preparava para cobrar um arremesso lateral do lado direito. Os jogadores do Real Madrid buscaram explicações junto ao árbitro francês, embora os protestos não tenham se prolongado, com exceção de Bellingham. O meio-campista inglês protestou com mais veemência, mas não recebeu advertências do árbitro. O treinador do Real Madrid não poderá contar com Tio Amemi, que viu o cartão amarelo, e antes do jogo em Manchester haverá uma mudança. O Real Madrid, comandado por Carlo Ancelotti, enfrentará mais uma vez a batalha por uma vaga nas quartas de final da UEFA Champions League no Etihad Stadium, em Manchester, um local que traz mais recordações para os torcedores madrilenos. Ancelotti tem a missão de reverter a derrota da temporada passada e conquistar uma vitória na casa do Manchester City. Um desafio que traz uma novidade significativa na escalação, após Aurelin Tio Amemi receber um cartão amarelo logo no início do jogo. Tio Amemi estará ausente na partida em Manchester devido à suspensão, embora a situação pudesse ter sido pior, já que Bellingham, Camavino e Vinícius escaparam de cartões e estarão disponíveis, caso vençam, para as semifinais. Em uma entrevista coletiva, Ancelotti foi questionado sobre seu plano para substituir Tio Amemi, que foi escalado como zagueiro central na primeira partida, à frente de Nacho e Militão, as duas opções consideradas pelo técnico italiano. Entre Nacho e Militão, há uma incerteza, revelou Ancelotti na sala de imprensa do Santiago Bernabéu, indicando que Militão é uma possibilidade real. O brasileiro teve apenas alguns minutos em campo na última partida da Liga contra o Atlético, o que não lhe permitiu alcançar um ritmo ideal, mas proporcionou uma oportunidade para readquirir confiança. Militão poderá jogar no sábado contra o Malorca, e se preparar para o jogo de volta em 17 de abril. Por outro lado, a outra opção é o capitão Nacho Fernandes, que viu Tio Amemi assumir sua posição em um jogo crucial. O zagueiro espanhol não está passando por seu melhor momento no Real Madrid, e com seu futuro em jogo, ausências como essa podem pesar na decisão sobre uma possível renovação de contrato. Sua opinião é muito importante para o Real Madrid. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.